Hoje, dia 14 de setembro de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta sexta-feira. Uma sexta-feira boa para Santa Catarina, que já começou com a saída da Chapecoense, ao vencer a equipe do Atlético Paranaense de virada por dois tentos a um, saiu da zona de rebaixamento e enterrou o Vasco ali, mas o Vasco também tem um jogo ainda a cumprir. Se o Vasco não tivesse esse jogo a cumprir, o Vasco estaria definitivamente na zona de rebaixamento e a Chapecoense escapou um pouquinho, mas ali é uma situação bem complicada. Também teremos aí a abertura da Copa Santa Catarina, onde estarão envolvidos a equipe do Almirante Barroso e também do Clube Náutico Marcilio Dias. Nós vamos bater um papo aqui com o atleta Abner e também com o técnico Carlos Alberto Teco, do Clube Náutico Marcilio Dias. E a sequência do campeonato da Série C do Catarinense, que tem a participação do Atlético Itajaí, que teve dois bons resultados, duas boas vitórias e vai enfrentar a equipe do Orleans neste final de semana. O Ingo esteve no estádio Camilo Mussi, acompanhando os trabalhos do Clube Náutico Almirante Barroso ou do Almirante Barroso para a sua estreia na Copa Santa Catarina. E o Ingo bateu um papo lá com o presidente Utsu e também com o atleta Paquetá. Vamos ver o que eles dizem e depois nós vamos repercutir nessas falas dos dois do Almirante Barroso. Vamos lá! Isso aí no decorrer do campeonato e só que quinto lugar é bom. E o Ingo, uma expectativa para essa Copa Santa Catarina que começa no domingo, na qual o Clube Náutico Almirante Barroso estreia lá na cidade de Brusco contra o Brusco? É outra competição, totalmente um estilo diferente, formato diferente, que pode ser livre, a inscrição dos atletas, a gente pretende fazer um bom trabalho também. Agora o SuperSol, apesar de não conseguir o acesso ao Almirante Barroso, mas a expectativa é que o Almirante Barroso vá em busca da conquista do título e também da vaga da Copa do Brasil. Toda competição a gente entra com o objetivo de ter a conquista. Só que o campeonato também tem do outro lado, tem outra equipe, outro trabalho que tem que ser respeitado. E a gente procura fazer boas partidas, tentando chegar ao êxito aí. E o planejamento do Hudson, do clube, para 2019? Então, em 2019 a gente tem a Série B, né? Novamente. Estamos fazendo um trabalho tentando melhorar aí o nosso alcance na formação, que a gente esse ano participou só com o Sub-17. Estamos tentando uma parceria aí para poder estar ampliando isso, pelo menos para ter o Sub-15. A nossa expectativa está muito boa, o grupo vem trabalhando forte, a querer receber a gente muito bem. E a gente está aqui para tentar conquistar a Copa do Brasil, né? Para abrir vaga lá. Então, a gente está bem unido, o grupo está trabalhando forte e eles estão preparados para o campeonato. Quer dizer, Matheus, como é que tu vê essa expectativa na estreia domingo, frente ao Brusque, lá na cidade de Brusque, lá? Como é que está o grupo aí para essa estreia? Ah, o grupo está preparado, um pouco ansioso, né? Mas, depois da primeira partida, perde a ansiedade e vai dar tudo certo. E o futebol veio ali na genética do irmão lá? Ah, veio na genética, veio na genética. Então, tá bom. Então, o Almirante Barroso tem tudo aí para somar. Não, tem tudo para chegar lá, ser campeão e ganhar a vaga na Copa do Brasil. Tá, então. Essas aí são as informações do Almirante Barroso, que estreia na Copa Santa Catarina, justamente na chave do Clube Náutico Marcilio Dias. Teremos clássico. Teremos aí, novamente, o clássico entre Almirante Barroso e Clube Náutico Marcilio Dias. E agora, então, apresentar aqui os nossos convidados. O Abner, aqui à minha direita. O Carlos Alberto Teco, lá na minha esquerda. E aqui, juntamente comigo, nos programas do dia a dia, o Ingo. Ingo, vou te dar o privilégio de abrir essa entrevista com o Abner e também com o Teco. Boa tarde, Eladio. Boa tarde ao Teco, ao Abner. Já estivemos, agora há pouco, também na Rádio Unival, ali, levando aos ouvintes as informações. E, realmente, é um prazer ter os dois aqui no nosso programa. E, realmente, eu estive ontem no Almirante Barroso. O Teco, agora, pode acompanhar também ali a entrevista do presidente ali. E, agora, há pouco, em off, conversando com o Teco, com o Abner, ali, a gente falava, olha, um dos principais adversários do Marcilio Dias será o Almirante Barroso. Pela estrutura, pelo elenco que eles mantevem ali. E, como tu falou, que vai ter clássico, realmente, já na quarta rodada do Campeonato da Copa Santa Catarina, teremos o Marcilio Dias e o Almirante Barroso. Tenho uma pergunta para o Teco ali. Teco, primeiramente, boa tarde. Desses adversários, o Tubarão já no domingo ali, mas o Almirante Barroso também pode ser considerado um dos principais adversários à conquista desse título da Copa Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde, Ingo. Boa tarde, Eladio. Boa tarde aos telespectadores. É, com certeza, né? Nós entendemos que estamos num grupo forte, né? Onde conta aí com o Tubarão, o Internacional, o Operário e mais o Almirante Barroso. Nós estamos nos preparando para uma competição com um nível acima daquilo que foi a Série B. Porém, nós acreditamos muito nos nossos jogadores, acreditamos no nosso elenco. Queremos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos treinando no nosso dia a dia para que nós venhamos a lograr êxito durante a partida, durante as partidas, para que nós possamos fazer uma boa competição. O Teco, é lógico que é inerente de termos que fazer esta pergunta. Você já milita na parte técnica já há um bom tempo, rodando aqui na nossa região, e você tem agora a oportunidade de assumir o comando técnico do Clube Náutico Marcílio Dias. Como é que você vê esse calendário novo agora, que nós não tínhamos a Copa Santa Catarina, não tínhamos essa participação. Se fosse no calendário anterior, nós já teríamos parado. Marcílio Dias, classificado para a Série A, parava. Isso aí ia começar a fazer time ano que vem, para o campeonato, ou no finalzinho desse ano, para o campeonato catarinense da primeira divisão. Como é que você vê esse calendário? Ajuda o comando técnico? Ajuda o seu trabalho? Com certeza, Eladio. O calendário é sempre discutido. Eu penso que um trabalhador não pode trabalhar apenas três, quatro meses e ficar o restante do ano sem trabalhar. Então, esse novo calendário... Principalmente treinador de futebol, né? Exatamente. Eu falo para eles, Eladio, que nós trabalhamos junto. A instituição é maior. E a comissão técnica e os jogadores trabalham junto. São funcionários da instituição. E se nós não tivermos o calendário, se nós não tivermos apenas uma competição, você vai trabalhar aí quatro, cinco meses e vai ficar seis meses sem trabalho. Em relação à oportunidade, precisa ficar bem latente para todos, que o Teco, ele é funcionário da instituição Marcílio Dias, faz parte da comissão permanente do Marcílio Dias. Logo, o treinador sendo contratado pela instituição, o Teco volta à sua função normal de auxiliar da comissão permanente do Marcílio Dias. Não é desejo seu se tornar um técnico profissional? Sim, sim. Eu almejo isso. Estava conversando com o professor Ingo. Almejo essa situação. Porém, é o momento ainda de buscar novos conhecimentos, de ganhar maturidade, para que você realmente, no momento que você assuma efetivo do clube, você tenha todas as condições de executar um bom trabalho. Então, agora vamos botar aqui o Abner na roda. Não foi por acaso que eu botei o Abner aqui no lado direito. O Abner é um jogador que tem uma velocidade, jogador que encantou o torcedor do Marcílio Dias, com a sua performance, com a sua vontade, a sua volume de jogo. E eu conhecia muito pouco do Abner. E para nós conhecermos um pouco, conta um pouquinho da história do Abner. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu comecei bastante jovem no futebol. Aos 13 anos, tive a primeira possibilidade de sair. Passei por clubes como o Rio Branco de Americana. Joguei no CT do Emerson, em Pelotas. E rodei em 15 de Dayá, onde eu me profissionalizei na ocasião. Rodei para o Metropolitano. Atlético de Ibirama. E fui para o Mato Grosso. Do Mato Grosso, joguei no Sinop, onde eu me destaquei. Fui eleito seleção da rodada do campeonato lá, a qual fui para o Luverdense. Depois retornei para Santa Catarina, em Terdilazes, Concórdia ano passado. E hoje estou aqui no Marcílio Dias. O Abner, tu é um jogador predestinado. Pelo menos a gente da imprensa trata você dessa forma. Para o torcedor poder conhecer, o Abner conseguiu, junto com os companheiros, é claro, mas a participação dele foi essencial, que levou o Concórdia ao acesso à Série A. E agora tu conseguiu também, junto com toda a equipe, toda a comissão técnica, mas no último jogo ali contra o Fluminense, você conseguiu também marcar e conseguiu ajudar o marinheiro a chegar à Série A do Campeonato Catarinense. Então, a tua expectativa para essa Copa Santa Catarina. E se você já pode adiantar com o torcedor, se a tua vontade é ficar para a Série A do Campeonato Catarinense no Marcílio Dias. É, graças a Deus, né, cara, contra o Concórdia, eu fui muito feliz na ocasião contra o Marcílio, né, a favor do Concórdia, pude fazer o gol do acesso, que botou o Concórdia na primeira divisão. E esse ano eu fui feliz. Então quer dizer que você derrubou o Marcílio e levantou o Marcílio. Exatamente. Aí a responsabilidade, né, então vou ter que ir lá levantar o time. Você conseguiu também fazer o gol da classificação. Graças a Deus, cara, graças a Deus fui feliz aqui também, pude fazer os dois gols ali no jogo do acesso. E só que sozinho eu não conseguiria isso, né, cara. Meus companheiros foram fundamentais para que isso acontecesse. E quanto à Copa Santa Catarina, é mais uma nova oportunidade que nós temos de mostrar nosso trabalho, mostrar para que nós viemos aqui, né, que é para buscar título, buscar acesso e buscar progredir nossa carreira, né. Meu desejo é muito grande de ficar no Marcílio Dias. Eu estou muito feliz aqui em Itajaí. Meu desejo é de ficar, mas temos que conversar com a diretoria, ajeitar as coisas. E isso aí não depende só de mim. O Abner, ele tem procurador, tem empresário, ou você é o seu procurador e o seu empresário? Não, eu tenho procurador, eu tenho empresário, eles cuidam da minha carreira, eles que acertam isso aí para mim. Então, você está hoje com 22 anos. Está aí, está ainda numa situação bem propícia para você crescer no futebol, pelo que você tem apresentado. Você tem uma característica muito forte no ataque, e isso é muito importante para um jogador numa agremiação. E é lógico que nessa vitrine da Copa Santa Catarina, pode surgir outros convites, que você vai estar exposto para levar, até porque o nosso futebol brasileiro, ele mudou muito. Na época em que eu jogava futebol, eu fiz um contrato com o Marcílio e fiquei preso no Marcílio Dias, até o Marcílio Dias parar, que foi em 1970. Se o Marcílio Dias não parasse, eu tinha que ficar vinculado ao Marcílio, só ia poder ser vendido se o Marcílio Dias assim eu quisesse. Então, vocês hoje estão livres, terminam o contrato, estão livres, só que também tem um lado negativo, às vezes fica muito tempo sem jogar. Verdade, verdade. O meu contrato vai até novembro, na minha ocasião, e, cara, depois de novembro já está pintando algumas coisas, mas minha cabeça está voltada para o Marcílio Dias, eu estou focado aqui, eu tenho mais uma oportunidade na Copa Santa Catarina, que eu quero agarrar de unhas e dentes. E você está pensando, evidentemente, na primeira divisão. Penso, penso também na primeira divisão. Renovar para se jogar na primeira divisão. Claro, tenho interesse, tenho desejo de renovar para ficar aqui na primeira divisão, mas isso tudo tem que ser conversado, meu procurador, meu empresário, que cuida dessa situação. Então, você, repetindo aqui, você é natural de Blumenau, depois saiu jovem, rodou o Brasil e voltou a Santa Catarina, vários times e agora está no Marcílio Dias. É isso, é isso. E pretendo ficar ali. Rodei por vários clubes e quero ficar aqui. Vamos mais altos, né? Pretendo voar mais altos, mas não descarto a possibilidade de ficar aqui em Itajaí, porque eu gosto muito da cidade e gosto muito do clube. Bom, nós estamos agora aí, bem próximo do início da Copa Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo e depois, então, vamos conversar com o Teco sobre a preparação do Clube Náutico Marcílio Dias, especificamente para esta competição. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta. E esse nosso segundo bloco, nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que será palco do jogo de estreia do Marcílio Dias na Copa Santa Catarina. Nós vamos à tabela, para depois voltarmos, então, a conversar com o Abner e também com o técnico do Marcílio Dias, o Carlos Alberto Teco. Vamos à tabela? No sábado, teremos o Brasil de Pelotas e CRB, Criciúma e Havaí, clássico catarinense. Aí é uma situação complicada. Se o Criciúma ganhar, melhor a situação, atrapalha o Havaí. O Havaí ganhando atrapalha o Criciúma. É um jogo danado. Boa Esporte e Paissandu, Goiás e Atlético e Goianiense e Oeste e Ponte Preta. No Campeonato Brasileiro da Série A, jogos para sábado, programado para sábado, vigésima quinta rodada, Ceará e Vitória, Grêmio e Paraná, Vasco da Gama e Flamengo. Ei, o Vasco. No domingo, Botafogo e América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense, Bahia e Palmeiras, Santos e São Paulo, grande jogo, Corinthians e Esportes, Chapecoense e Internacional. Chapecoense que venceu ontem, aquele jogo atrasado, contra a equipe do Atlético Paranaense e com a vitória saiu da zona de rebaixamento. Ingo. O Eladio, falando em tabela, já aproveito para perguntar para o Teco. O Teco, o Marcílio Dias estreia contra o Tubarão em casa e joga também contra o Inter de Lages em casa. Para o início de Copa Santa Catarina, a tabela foi favorável ao Marcílio? Ela é uma boa tabela, desde que nós entendemos e estamos passando isso para os nossos jogadores, que nesse tipo de competição, jogos de ida e volta, somatórias de ponto, onde passam duas equipes para a próxima fase e a semifinal, é de suma importância você fazer o dever de casa. Nós precisamos, nos jogos em casa, procurar as vitórias, fazer o dever de casa e, na medida do possível, quando você sair, você também pontuar, fazer pontos para que na somatória geral, lá no final, você consiga êxito em passar para a segunda fase da competição. Vocês fizeram um amistoso, Teco, no último sábado, lá na cidade de Joinville, frente ao Joinville. O Joinville, realmente, você notou que ele veio com a equipe que deve jogar a Copa Santa Catarina? O que você tirou de proveito desse jogo treino? Foi um jogo treino muito proveitoso, onde nós optamos por montar duas equipes. Uma equipe jogou o primeiro tempo, a outra equipe jogou o segundo tempo. Mas a equipe do Joinville é uma equipe qualificada, com jovens jogadores. Alguns jogadores que foram contratados já fizeram a sua estreia. É uma equipe que está reformulando, depois da queda da Série C, eles estão reformulando o seu elenco. No jogo, nós ficamos bastante satisfeitos devido à performance da nossa equipe, muita movimentação, muita aposta de bola, conclusões em gol. Penso que foi muito proveitoso o jogo treino. O Teco, você tem o seu time base? Porque todo treinador tem que ter o seu time base. O reserva é reserva por contingência, que tem a oportunidade de jogar. Você já tem o seu time base? Então, Eladio, eu sempre procuro passar para os nossos jogadores que não existe reserva e não existe titular. Infelizmente, na regra do futebol, se inicia 11. 11 tem que iniciar o jogo. Aí tem os três que entram ali durante a partida, aqueles que não entram e aqueles que, infelizmente, não fazem parte daquela partida. Mas todos os jogadores hoje que se encontram no Marcílio, eles têm condição de iniciar a partida. Nós se preparamos aí, fizemos uma interpé-temporada aí, essas duas semanas. Os jogadores estiveram comprometidos com o trabalho. Nós temos aí uma equipe que terminou a Série B do Campeonato Catarinense. Essa aí é a base da equipe. Nós vamos fazer algumas mudanças. Nós vamos definir isso no treino de hoje à tarde, para que a gente possa aí vir com segurança aí frente à equipe do Tubarão, que é uma grande equipe. O Abner, a estreia contra o Tubarão ali, você já viu, já conhece alguma coisa do Tubarão? Ou realmente o Abner vai estrear domingo e o que pode, a surpresa maior deve ser do Tubarão em ver o Abner em campo aqui no Gigantão aqui? Porque talvez eles, pelo que o Teco passou, eles devem ter acompanhado o Marcílio Dias na Série B, porque já fazia parte da Copa Santa Catarina, de que forma o Abner pretende jogar frente à equipe do Tubarão? A equipe do Tubarão, essa aqui, que está vindo da Série D e vindo agora para a Copa Santa Catarina, eu realmente não conheço muito a equipe deles. Conheço um pouco pelo que o Teco passa para nós, a comissão técnica passa para nós, mas de eu ver e jogar contra, eu não conheço. Mas sei que o Tubarão faz grandes equipes, é uma equipe bastante forte, como sempre foi, como todos os jogos que eu enfrentei o Tubarão foram, e eu estou bastante focado e bastante empenhado e bastante ansioso também para enfrentar a equipe do Tubarão. Abner, a gente sabe que uma das dificuldades, tanto para o Teco como para os atletas também, tem sido o gramado ali do Clube Náutico, o Marcílio Dias, até a gente comentava em off ali, que para te colocar um atacante na cara do gol com um passo de primeiro é quase impossível, porque o gramado não ajuda muito ali. Se fala de uma renovação ali do gramado ali, queria que tu falasse um pouco sobre a situação do gramado ali, o que é que pode tirar de proveito ali, vamos dizer assim, porque o Tubarão, pelo que eu conheço o gramado do Tubarão no estádio lá, é um gramado praticamente, pelo que eu vi, é um tapete, né? E já o do Gigantão aqui, eles vão ter que se virar, em compensação, o Marcílio já está acostumado da Série B ali, de que forma deve jogar o time do Marcílio ali no gramado. É, a gente já conhece o nosso campo, sabemos das limitações que o nosso campo oferece, né, cara? Então é um campo muito difícil de praticar o bom futebol ali no campo do Marcílio Dias. E eu creio que a equipe do Tubarão, cara, vai sofrer muito com isso aí, cara, porque como você disse, o campo deles é um tapete, e vão enfrentar dificuldades pela falta de estabilidade do campo, o campo ser irregular, né, cara? Então acredito que a equipe deles vão sentir bastante. É, não é fácil você jogar num piso irregular. O teu passe não sai legal, você está sujeito a uma contusão, porque você pisa em falso, você está dando velocidade, principalmente você que é um jogador de velocidade, você tem dificuldades. Aí fica do lado do treinador, né, Teco? Como é que você vai exigir o passe perfeito de bola rolando? O passe tem que sair por cima, o passe por cima não é bom? Como é que você se vira com isso, Teco? É difícil, né, Eladio? Os nossos trabalhos, eles são voltados devido à intensidade do futebol hoje. Você precisa pensar rápido, precisa dominar rápido, para você ter um enfrentamento um para um. dinâmico, mas quando você tem um piso irregular, você não consegue esse domínio, você não consegue dar esse passe de primeira. E aí nós temos que nos adequar o quanto antes, para que a gente venha surpreender a equipe adversária e fazer valer aquilo que nós temos em mão hoje. O Teco, o que o torcedor pode esperar da equipe na estreia domingo? E uma mensagem tua aí para o torcedor comparecer no jogo? Então, é cultural no Marcílio Dias, né, a gente já sabe que está emprenhado na cultura do Marcílio, uma equipe aguerrida, né, uma equipe bastante concentrada, bastante imbuída em buscar o resultado. E já aproveitando a... chamar o torcedor a que compareça no domingo, às 15 horas, nós temos a estreia da Copa Santa Catarina frente à equipe do Tubarão. E o torcedor é de suma importância para estar incentivando, para estar empurrando a nossa equipe a buscar um resultado positivo. E Abner, o torcedor da Descoberta ali, pode ficar tranquilo ali? Por que só da Descoberta? Porque o torcedor da Descoberta quer que o atacante faça o gol e corra para a Descoberta, né? Então, eles acham ali que ali é o povão ali na Descoberta ali, pode esperar o gol do Abner lá na... para a Descoberta lá? É, nós estamos trabalhando bastante durante a semana para esse gol sair, né? E pode ter certeza que se acontecer, Deus me presentear com esse gol domingo, eu vou para a Descoberta. Eu quero agradecer aqui a presença do Abner, também do Teco, Carlos Alberto Teco, do Ingo, e também do nosso assessor ali, o Bruno, assessor de comunicação do Clube Náutico, Marcil Dias, que nos proporcionou a vinda desses atletas aqui. E segunda-feira nós estamos aqui para falar da estreia do Marcil Dias na Copa Santa Catarina. Um abraço e até lá. Música 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 Música